Uma das coisas mais confortantes em uma viagem é chegar no quarto do hotel e encontrar aquela cama perfumada e arrumada. Tudo para criar um ambiente agradável e aconchegante, para que a experiência do cliente seja única. Agora imagina só, você chega em casa depois de um dia estressante e o que você mais quer? Deitar numa cama dessa, não é verdade? Pois saiba que isso é possível. Eu sou Eva Argolo, personal organizer, e eu vou te mostrar como faz para ter uma cama de hotel aí na sua casa com os itens que você já tem. E o ideal é que você tenha um jogo de lençol, um edredom, uma manta, travesseiros e almofadas. E eu já começo falando de um detalhe que você já deve ter reparado, que no hotel os lençóis não são de elástico. E você sabe por quê? Porque como eles são tratados em lavanderia industrial, os elásticos se danificariam muito rápido. Por isso, a opção pelos lençóis sem elástico. Mas em casa, o ideal é o lençol de elástico, para deixar a sua cama bem mais vestida. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, mas como eles fazem para deixar o lençol sem elástico tão esticadinho? E o primeiro segredinho é que eles usam a técnica do envelopamento. E eu vou te mostrar como faz. Bom, aqui a cama já está com o lençol de elástico, que é a primeira peça que a gente coloca. Deixa ele bem esticadinho. E uma dica para deixar o lençol bem cheiroso e desarrassar o tecido, é bom rifar água de lençóis em toda a peça, sempre que for arrumar a cama. Agora, vamos colocar o lençol de cobrir. Alguns lençóis têm a vira, que é esse detalhe aqui no barrado. E se esse é o caso do seu lençol, essa parte tem que ficar sempre para o lado da cabeceira. Agora, a gente vai fazer o envelopamento. Primeiro, você vai colocar toda essa parte para debaixo do colchão, até o comecinho das laterais. Depois que você colocou toda essa parte da frente debaixo do colchão, você vai continuar aqui na lateral, vai colocar essa parte aqui para baixo e vocês veem que vai sobrar aqui uma ponta. Essa ponta que sobrou é o tal do envelopamento que a gente fala. Então, você vai colocar toda essa parte para debaixo do colchão. Um detalhe, deixe o lençol da ponta da cabeceira solto, que a gente vai ajeitar ele depois. Agora é hora de colocar o edredom. Música Música Agora que você colocou o edredom Você vai virar o lençol por cima dele Até quase metade da cama Isso vai depender do tamanho da sua cama Pronto, agora você já fez a vida do lençol Borrifa de novo o arco de lençol E agora nós vamos colocar Os travesseiros e as almofadas Se os seus travesseiros Foram de tamanhos diferentes O ideal é que você coloque os maiores Para trás, perto da cabeceira E os menores na frente E por fim, as almofadas Fica super bonito, confortável e com cara de hotel E para dar um toque final Você pode colocar aqui na mirada da cama Uma peseira Ah, mas eu não tenho peseira em casa Tudo bem, eu vou te ensinar como você faz Bom, para você fazer uma peseira Você vai precisar de uma manta Você vai dobrar duas vezes de comprido Isso dependendo do tamanho da sua manta Essa manta é uma manta bem grande Então, eu dobrei uma vez de comprido E vou dobrar uma segunda Para ficar basicamente do tamanho de uma peseira Se a sua manta é menor Você pode dobrar somente uma vez de comprido Prontinho Teseira pronta Mas as dicas não param por aqui Para a sua cama ficar ainda mais bonita Você pode usar uma saia de colchão Para esconder a parte de baixo da cama Hoje em dia, há modelos super lindos no mercado Agora sim! A sua cama de hotel está pronta